Bom, primeiramente, bom dia pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser difícil seguir o keynote da Vi e da Ellen. Então, já peço desculpas se minha palestra não atender aos requisitos de vocês. Mas a ideia é trazer uma conversa um pouco que a Vi mencionou na palestra dela sobre segurança, sobre a importância de que o Kubernetes não é seguro por padrão e falar um pouquinho para vocês da importância da segurança dentro desses projetos. Bom, antes de eu começar praticamente com a palestra, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Magno Logan, estou envolvido com a comunidade de Kubernetes há mais ou menos dois anos. Quando eu comecei a trabalhar na Trend Micro, eu moro aqui no Canadá. E basicamente ajudando um produto de scan de imagens, de vulnerabilidade de imagens em contêineres e tudo mais. O produto praticamente funcionava em Kubernetes, né? Então, eu tive que aprender Kubernetes aí. E aí começou o meu interesse com a tecnologia. Depois eu mudei um pouco para a área de pesquisa e disse, não, agora eu quero aprender como é que é a segurança desse negócio, como é que funciona especificamente a segurança do Kubernetes e tudo mais, né? Então, atualmente eu trabalho nesse time de pesquisa de segurança em nuvem, segurança e containers em nuvem, né? Também faço parte aí da CNCF, né? Participei de algumas reuniões do grupo de segurança da CNCF, que a gente chama o Security Tag Team, né? Ajudei na elaboração dos whitepapers de Cloud Native, na revisão desses whitepapers do Cloud Native Security e do Supply Chain Security. São dois whitepapers bem legais aí que a gente tem. Um deles, eu acho que a gente está trabalhando na versão em português, que deve estar saindo em breve, né? Então, minha área é basicamente essa. Meu background é em desenvolvimento e depois eu mudei para a área de segurança de aplicações, né? E estamos aí. Eu tenho um blog pessoal chamado katanasec.com, onde tem todas as minhas palestras, minhas informações pessoais, contatos e redes sociais, quem quiser dar uma olhada. De vez em quando eu posto uns artigos lá também, né? Só para vocês terem uma noção, aqui no Canadá, são duas horas a menos e ontem caiu mais de 40 centímetros de neve. Então, só para vocês verem aqui, eu acho que na minha janela, não sei se dá para ver, ó, tem neve entrando na janela aqui do meu basement. Mas beleza, vamos lá. Bom, a agenda dessa palestra aqui é uma ideia de um projeto que eu tive, né? Discutindo aí com várias pessoas na comunidade, durante as reuniões da CNCF, lá do grupo de segurança, né? Não sei se vocês sabem, mas tem algumas auditorias de segurança. Esses projetos aí, open source, né? Por serem mantidos pela CNCF, eles passam por um certo critério, né? Tem que aceitar um nível de risco aceitável de segurança. Então, tem algumas auditorias que são feitas aí neles. E aí eu vou falar sobre essas auditorias, né? A gente vai entender como é que eu fiz para juntar todos esses resultados de auditorias independentes de cada projeto e tentar trazer uma visão mais holística, uma visão mais geral ali do qual a situação atual da segurança desses projetos e como é que a gente pode melhorar daqui para frente, né? Beleza. Então, a ideia do projeto é essa. A gente tem uma, né? A CNCF, ela faz, ela realiza e patrocina mesmo, né? Investe contratando empresas de renome, né? Empresas gabaritadas de consultoria de segurança aí para fazer a auditoria dos projetos que fazem parte da CNCF. Normalmente, quando eles estão graduando, né? Passando de uma fase para outra ali, de sandbox ou para graduated, né? Então, eles são obrigados a passar por uma auditoria de segurança para uma empresa independente, né? Uma empresa de consultoria focada em testes de aplicações e open source, revisão de código e tudo mais, né? Só que daí, né? Cada projeto, eles passam por uma RFP, tem uma seleção, né? E aí, vem-se a empresa lá que, né? A melhor oferta lá da empresa e tudo mais, né? Não sei exatamente os detalhes do processo. Só que o resultado final, né? Desse pen-test, né? Desse, digamos assim, desse assessment de segurança é um relatório em PDF, né? É um PDF lá com um formato específico, né? Um layout, um template específico da empresa detalhando as vulnerabilidades, né? Então, se você quer saber quais foram as vulnerabilidades encontradas em cada um desses projetos aí que foram testados, né? Você vai ter que ir lá, procurar o link do PDF, baixar o PDF, ler, ver os resultados, ver se essa vulnerabilidade foi corrigida ou não, se é crítico ou não e tudo mais, né? Então, é um pouco trabalhoso, né? Daí, o que eu fiz? Eu, basicamente, a minha ideia era essa. Você disse, olha, e se eu juntar, né? E se eu conseguir pegar os resultados de todos esses relatórios aí em PDF de várias empresas, em vários formatos, né? E tentar unificar, formar uma base de dados única de vulnerabilidades em aplicações Cloud Native, né? Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Eu baixei os PDFs tudinho, né? Criei um repositório no Git, lá tem um repositório no meu GitHub específico e fiz um parsing, né, desses relatórios, pegando as informações mais importantes, o nome da vulnerabilidade, severidade, impacto, né? Qual o arquivo, o ponto afetado da vulnerabilidade e tudo mais, para dar uma estudada mais geral, ou seja, o que a gente está... Quais são os maiores problemas de segurança, ou seja, quais são os... O que a gente tem que focar na parte de segurança em relação a esses projetos como um todo, né? Não estou focando só no Kubernetes, não estou focando numa ferramenta específica, mas todas essas aplicações aí, Cloud Native, certo? Beleza. Então, eu falei aqui das auditorias de segurança, que são independentes. Falei um pouquinho, elas começaram mais ou menos em 2018, mais ou menos as datas que a gente tem aqui, o registro das primeiras auditorias de segurança. Então, é algo relativamente recente, né? E o resultado é um PDF que é difícil de você trabalhar, manusear, né? Se você quer utilizar ele para alguma coisa para pesquisa, você vai ter que passear ele, não tem para onde correr. E cada um vai ter um template diferente. Então, beleza. Aí, o que eu fiz? A metodologia foi essa, foi juntar essas informações, criar uma base de dados específica de vulnerabilidades de cada projeto, e aí analisar esses resultados. Então, não é algo muito complexo, mas eu achei que era um trabalho interessante. Daí, desse daí, eu fiz o quê? Do resultado de todas as bases, eu fiz análise, né? Qual projeto tem mais vulnerabilidade? Qual é o tipo de vulnerabilidade mais crítica? Onde é que está o maior tipo de problema? Onde é que a gente tem que melhorar? Não só para trazer recomendações de segurança para a CNCF, mas para quem está começando, né? Para quem está começando também com esses projetos, quer escolher, quer avaliar melhor, né? Tem alguns projetos que têm funcionalidades semelhantes, e você pode escolher um do que o outro. Então, por aí vai, né? Então, é para ajudar não só a CNCF, mas a comunidade também. E aí, depois, apresentar alguns resultados aí sobre os gráficos, né? A quantidade de cada vulnerabilidade e tudo mais. e também a parte, no final, eu faço uma análise da parte das dependências, né? Das bibliotecas, das vulnerabilidades em dependências que têm crescido cada vez mais, é mais importante aí hoje em dia, principalmente aí no final do ano, né? Quem não perdeu aí um final de semana com a vulnerabilidade aí do Log4j, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Bom, aí, no resultado da pesquisa, né? A questão das vulnerabilidades aí, a análise dos projetos, né? O que tem maior vulnerabilidade, né? Não é um assustador para a gente, não é uma surpresa, é o Kubernetes, né? É o Kubernetes porque é um dos projetos maiores, tem mais linhas de código ali, então tem mais chances de ter mais vulnerabilidade, é uma proporção ali, né? Meio que equivalente, mais linhas de código tem mais chances, não quer dizer que é mais vulnerável, mas tem mais chances de ter mais problemas. É complexo, né? E pode ter mais problemas. Então, o Kubernetes sai disparado aí, também já fez mais auditoria, se não me engano, tinha uma auditoria no ano passado, deve estar começando nesse ano aí, para fazer mais uma auditoria também no Kubernetes, por ser o projeto mais representativo, de mais utilidade aí também para a comunidade também. Beleza. Mas, e aí os tipos de vulnerabilidades, né? O que você vai fazer com esses tipos? Quais são, o que a gente tem que focar? Não sei se vocês viram, no ano passado saiu a nova versão do OASP Top 10, né? Que é uma lista de vulnerabilidades mais comuns, ou mais impactantes e vulnerabilidades e riscos, né? Para aplicações web, né? Então, ano passado, o OASP, que também é uma fundação sem fins lucrativos, publicou a nova versão do OASP Top 10 em 2021, recomendo dar uma olhada, né? E aí eles classificam aqui as empresas que fizeram as auditorias, eles têm uma categoria, né? Essa tabelinha foi da própria, do relatório da própria empresa, dizendo como é que eles classificam as vulnerabilidades que eles foram encontrando, né? Então, beleza, eu peguei essa classificação deles e algumas vulnerabilidades tinham essa classificação, outras que eram feitas por outras empresas não tinham. E eu tentei justamente entender o conceito, o que é essa vulnerabilidade, o que é que ela está fazendo? Realmente, ah, é um problema de controle de acesso, é um problema de validação de entrada, negação de serviço, e aí também eu coloquei em algumas vulnerabilidades que não tinham essa classificação, eu classifiquei elas também para poder medir, né? Tudo de uma forma mais igualitária aí. Então, qual é a classificação, a categoria de vulnerabilidade que mais ocorre nesses projetos, que mais foi identificada? A primeira é a de validação de entrada, validação de dados, né? Ou seja, o grande problema do código dessas aplicações é validação de entrada, input validation, que é algo que a gente já vem falando há muito tempo atrás, né? Validação de entrada, recebe um parâmetro, não sabe de onde vem, não confia, faz a validação, né? A gente tem vários tipos de validação de entrada, a gente tem a validação allow list ou deny list, né? Que era o antigo black list, white list. A gente tem validação sintática, validação semântica, certo? A gente tem validação no lado cliente, validação no lado servidor. Então, tem vários tipos de validação que podem ser complexos, muitas vezes, para o desenvolvedor, né? Principalmente se é alguém que está começando, certo? Então, lembrar de validar dados assim que receber eles é uma das coisas básicas e é um dos problemas que ainda causa maior número de vulnerabilidades até em aplicações cloud native, certo? Daí, depois dela, vem a parte de configuração, né? Que a gente sabe que configuração é um problema, misconfiguration é um grande problema para ambientes em nuvem, né? Então, você não configurar corretamente a ferramenta, não setar as configurações de segurança, também é um problema grave, né? E o terceiro lugar ali fica para o negação de serviço, o denial service, né? Então, alguma vulnerabilidade que causa um consumo muito grande da memória ou trava o programa que pode impactar, né? Parar toda a aplicação, e aí são considerados negação de serviço, entendeu? Então, é bem importante a gente dar uma olhada nessas vulnerabilidades, nesses tipos de vulnerabilidades, mas como entender como é que elas ocorrem, né? Tipo, buffer overflow também, tem alguns casos ali, tinha alguns testes que foram feitos nas aplicações que foram testes de fuzzing, né? Que a gente chama ali, que é onde a gente vai tentar causar um erro, causar uma exceção de propósito na aplicação também, então foram identificados alguns problemas de validação de entrada. Beleza, só seguindo aqui para a gente concluir um pouco essa parte do relatório, né? Para deixar um pouco mais calmo, apesar de ter falado já de vulnerabilidade e segurança, para deixar o pessoal um pouco mais calmo, é o seguinte, né? A severidade dessas vulnerabilidades, né? O tipo, a criticidade do problema, como é isso, né? Pela análise, pelo resultado da classificação, essa classificação foi dada pelas próprias empresas que encontraram as vulnerabilidades, né? Dos projetos que eu analisei, a maioria das vulnerabilidades são vulnerabilidades de nível baixo, né? Considerado nível low, né? E em segundo lugar, de nível médio. Então, isso quer dizer que as vulnerabilidades existem, mas elas não são tão críticas, são alguns erros ali que podem ser facilmente corrigidos e consertados, e a maioria deles já foram corrigidos também ali dentro desses projetos, né? Principalmente porque eles precisam, né? Corrigir esses problemas para seguir em frente, para serem graduados aí e ser promovidos aí dentro do formato aí da CNCE, né? Então, não é algo tão crítico assim, mas a gente precisa pensar na segurança desses projetos também. Aí, a segunda parte da pesquisa, né? Foi analisar a questão das vulnerabilidades, das dependências, né? Ou seja, quais são as dependências desses projetos? Quanto essas bibliotecas estão atualizadas, né? Estão utilizando a biblioteca, a dependência na última versão? Então, essa biblioteca tem alguma vulnerabilidade publicamente conhecida? Então, eu tentei fazer essa análise aí desses projetos, de todos os projetos que... Não todos os projetos da CNCEF, mas todos os projetos que tinham um relatório, né? Uma auditoria de pen-teste aí publicada anteriormente, certo? Então, o que eu fiz? Eu juntei todos esses projetos, coloquei numa ferramenta de análise de dependências chamada Open Source Security, né? É baseada num outro produto, né? A gente tem uma parceria com a ferramenta da SNCC, que é uma ótima ferramenta para análise de bibliotecas. Então, e ela é gratuita para Open Source, então, se você quer utilizar, analisar qualquer código que seja gratuito, que seja Open Source, se tem um repositório público, você pode fazer isso gratuitamente. Então, beleza. Aí eu subi esses projetos lá, fiz análise e comecei a analisar, né? E a gente pode ver pela imagem ali, né? A quantidade de bibliotecas com vulnerabilidades, né? Então, ali tem o C de crítico, H de high, né? Alto, médio e low de baixo, né? E tirando o projeto do Notary, né? Que está ali em primeiro lugar, porque tem uma vulnerabilidade crítica, né? Na época da inspeção, o Kubernetes está em primeiro lugar, né? Em número de, provavelmente, em número de bibliotecas e, consequentemente, em número de vulnerabilidades. E aí, quando eu falo em número de vulnerabilidades, né? Eu não estou analisando apenas as dependências diretas daquela, da aplicação, né? Eu estou utilizando também as dependências indiretas. Ou seja, se eu tenho uma biblioteca que chama uma outra biblioteca e essa biblioteca está vulnerável, né? Ela também está, né? É um problema. Isso pode afetar a minha aplicação. No caso aqui, o do afetar o Kubernetes. Foi exatamente o que aconteceu, né? Na situação do Log4j, né? No final do ano passado. Muitas aplicações tinham a biblioteca do Log4j, mas não chamavam elas diretamente, né? Se eu não me engano, fizeram uma pesquisa lá de 60% a 70% das aplicações que utilizavam o Log4j utilizavam uma dependência indireta, uma dependência transiente. Daí, ou seja, eu tinha uma biblioteca que chamava o Log4j. Então, se eu não tivesse uma ferramenta para analisar isso, para fazer essa análise de composição de software, né? Que a gente chama SCA. E aí, eu não teria como saber se eu estava utilizando a biblioteca, se eu estava vulnerável ou não. Então, a ideia é essa, é manter essas bibliotecas atualizadas, apoiar o projeto para atualizar, se tiver algum problema, né? A gente precisa ver se realmente isso pode ser explorado por alguém externamente ao projeto, né? E por aí vai. Então, aqui a gente fez uma análise, ou seja, do aumento das dependências, das vulnerabilidades das dependências com o tempo, né? Então, quando foi passando o tempo, mais dependências foram colocadas nos projetos ou novas vulnerabilidades foram encontradas por aquelas dependências, né? Então, é algo que você tem que estar em constante monitoramento e sempre atualizando ali. E, obviamente, para atualizar essas dependências, você precisa ter uma série de testes, né? regressivos ali para garantir que sua aplicação vai continuar funcionando depois de atualizar, né? Porque muita gente tem medo, o maior medo do desenvolvedor é esse, é quebrar a aplicação, né? Então, não mexe em algo que está rodando para não quebrar, né? Então, a gente tem que ter esse, perder esse medo e tentar atualizar sempre para corrigir esses problemas, ok? Para finalizar aqui, eu fico só deixar algumas recomendações, não só para a CNCF, mas para a comunidade, né? A ideia aqui é o seguinte, eu acho legal essas auditorias, eu acho que são importantes e são essenciais para a segurança desses projetos, mas a gente precisa melhorar. A primeira coisa que eu vejo, né? Na minha análise aí, que eu fiz no final do ano passado, é o seguinte, esses projetos, essas análises, elas não são periódicas, não seguem um determinado fluxo ou a cada seis meses, a cada um ano, alguma coisa assim, né? São esporádicas e fez uma e acabou, né? Então, elas analisam o projeto naquele momento específico, né? E aí, depois que passou um tempo, o projeto melhorou ou piorou na questão de segurança, eles não vão mais analisar, né? Então, acho que fazer esses testes, fazer essas análises mais periódicas é bem importante. Segundo ponto aqui é a análise de criação de programas de bug bounty, programas de recompensa. Apenas um projeto de toda a CNCF tem um programa de recompensa, né? Um bug bounty program, que é o Kubernetes, né? Então, se você for lá na plataforma da HackerOne, você encontrou uma vulnerabilidade no Kubernetes, você pode ir lá reportar essa vulnerabilidade, eles te pagam uma quantia lá em dólar, né? Dependendo da criticidade, tem todos os critérios lá para a vulnerabilidade. Mas apenas o Kubernetes, os outros não têm, né? E daí isso dificulta, né? E meio que desmotiva pesquisadores de segurança analisarem esses projetos para achar a vulnerabilidade e reportar essas falhas para os mantenedores dos projetos, né? O terceiro problema que eu vi é que o processo de seleção das empresas, né? Não sei se vocês notaram nos slides ali, mas praticamente duas ou três empresas são as que a maioria que fizeram os testes de segurança ali de todos os projetos, né? Então, esse processo de seleção das empresas muitas vezes é um pouco, para mim, né? Pareceu meio obscuro. Faltou divulgar mais, faltou promover mais ou talvez pegar empresas de vários países ou tentar rotacionar um pouco mais para ter visões diversificadas, visões diferentes ali dessas empresas, né? Então, nesse último RFP da Auditoria de Segurança do Kubernetes, eu tentei divulgar mais, chamar algumas empresas brasileiras para participarem e tal. Então, acho que promover mais esses RFPs é interessante não só para a CNCF, mas para a comunidade como um todo. E, por último, né? Acho que uma... Aí seria uma reclamação... Eu acho que meio que no mundo de segurança e no mundo que a gente está vivendo com DevOps, DevSecOps, né? Fica difícil a gente tratar vulnerabilidades, né? Se a gente está recebendo tudo aquilo ali num PDF. Hoje em dia, desde a empresa anterior que eu trabalhava, eu disse, olha, a gente não vai entregar PDF para o desenvolvedor. É um PDF com várias páginas ali para o cara ter que olhar cada uma e corrigir os problemas. Isso não vai funcionar, né? A gente tem que tirar essas barreiras aí também e facilitar para o pessoal corrigir esses problemas. Então, ter uma forma mais fácil de interpretar, de receber esses resultados, algo que possa ser consumível pela comunidade, pela comunidade open source, pela CNCF, para ajudar na análise, na interpretação, na monitoração desses resultados de alguma forma, nem que seja um Excel ou um CSV ali da vida, para a gente trabalhar, acho que seria interessante, né? E, obviamente, focar nesses problemas aí, a gente viu que tinha vários problemas de vulnerabilidades em bibliotecas, né? Independências ali nesses projetos. Nem todos eles vão gerar vulnerabilidades exploráveis no fim das contas, mas é importante dar uma analisada e ver se é atualizar essas bibliotecas, tá? Bom, acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Estou à disposição aí para perguntas, né? Primeiramente, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a organização do evento. A gente sabe que foi difícil sair esse evento aí, mas finalmente saiu. E é isso. Agradecer a todos a participação. Estou aberto para perguntas. Deixa eu ver aqui se tem perguntas que nem... Pergunta não, só agradecer mesmo. É isso aí. Valeu. Show. É, eu não sei a que formato a CNCF deveria adotar, a latex, né? Ou pode ser, até um .md ali, jogar no GitHub, ficaria mais fácil. Acho que é isso. Mais alguém? Mais uma pergunta aqui. Aqui a pergunta. Na sua visão, em quanto tempo essas vulnerabilidades podem ser corrigidas ou diminuídas, devendo em quanto o conhecimento esposocial do Kubernetes? Em quanto tempo? Cara, para corrigir a vulnerabilidade, vai depender muito de quem tem que corrigir, né? Se a pessoa, quanto mais detalhes na vulnerabilidade tiver para reproduzir o problema, e eu vi que alguns relatórios, eles davam até o arquivo, a linha do arquivo para corrigir, às vezes é um código simples, é uma alteração simples, né? Por mais que é complexa ou crítica que a vulnerabilidade possa parecer, às vezes é coisa simples. Então, para os manteneiros dos projetos, então, aí, eles que têm que analisar, não sou eu, né? Nem quem achou a vulnerabilidade, nem eu que estou só analisando como um terceiro de fora, que vou dizer, não, essa aqui é estimativa, isso aqui é oito horas, isso aqui é quatro horas, isso não existe, né? Quem vai dizer, quem tem que dizer o que tem que ser alterado, né? Pode ser só uma linha na minha visão, mas essa alteração dessa linha pode afetar outros componentes, né? Então, fica difícil de dizer quanto tempo vai levar, né? Cada correção. Eu só acho que tem que ser tratado de alguma forma, a gente pode ser algo mais periódico e colocar mais ênfase nessa parte da segurança, principalmente nas dependências que a gente viu no final do ano, com o Log4j, vamos supor que tem uma dependência, uma vulnerabilidade no tipo do, no estilo do Log4j, né? o Log4j, ali no final do ano, acontece no Kubernetes, né? Quantos clusters, quantas empresas vão ter que parar, vão ter que correr atrás para gerar uma nova versão, para saber se estão vulneráveis, né? A ideia é tentar prevenir um incidente como esse, que aconteceu no final do ano, na comunidade aqui, nos projetos da CNCF. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas, agora está aparecendo bastante. Qual o nome do scanner de vulnerabilidade que eu usei? O scanner de vulnerabilidade que eu usei para a parte das dependências, que o outro foi só analisar os relatórios que já existiam, então para as dependências eu usei o Open Source Security da Trend Micro, mas ele é baseado no SNEAK, então SNEAK.io, ele tem uma versão gratuita ou para projetos Open Source. Deixa eu ver aqui, está sumindo aqui as perguntas. Pode ser uma API, e você acha que isso traz mais vulnerabilidade? Por ser uma API, você está dizendo na questão do Kubernetes ter uma API? A vulnerabilidade da API vai estar mais a questão de se você, se sua API está exposta, né? Então, por exemplo, o QBAPI Server, no caso do Kubernetes, está exposto para a internet, isso já é um problema. se você não tem um tipo de autenticação ou autorização para fazer requisições para aquela API, também é um problema, fazer um trabalho de rate limit também, né? Então, uma das recomendações mais básicas de segurança para o Kubernetes, desculpa, é não expor o seu API server, o seu servidor de API ali do Kubernetes, não expor para a internet se não tem necessidade. Mais uma aqui. Os produtos dos players de cloud, por exemplo, o Microsoft Defender, Powered by Qualys, fazem uma série de verificações de vulnerabilidades. Sabe se a solução apresentada tem algumas semelhanças com ferramentas embarcadas nos players? Eu não cheguei a testar esse Microsoft Defender da Qualys, né? Eu acho assim, para quem... Eu tenho, vamos supor aqui, fugindo um pouco do conteúdo da palestra, mas focando mais na segurança do Kubernetes ou ambientes cloud native em geral, eu tenho três... Eu vejo três produtos que são... Três ferramentas, né? Que são importantes... São importantes para você testar a segurança dos seus clusters, né? Do seu ambiente cloud native containers, né? O primeiro é um scan de imagens, né? De containers, né? Então, pode ser um... Clare da vida, dá um triv, né? Uma outra ferramenta aí que faça a scan da imagem do seu container antes dela entrar em produção. Você também pode ter um analisador, né? Um linter de Dockerfiles para mesmo antes de você gerar a imagem, você ver se o Dockerfile está criando um container vulnerável, está rodando o container como root, alguma coisa assim, você pode ter isso, né? Isso é um pré-estágio, né? Digamos assim. A segunda ferramenta que eu acho importante ter é um tipo de um admission controller, né? Que a gente tinha o PodSecurity Policy e agora virou uma nova versão PodSecurity para o quê? É o segurança da boate, né? Eu digo, o admission controller vai controlar a admissão das imagens no cluster, né? Então, é aquele segurança da boate que vai dizer, ó, esse seu container foi escaneado, né? Esse seu container está vulnerável, tem alguma vulnerabilidade crítica? Não, não tem. Ah, beleza, ele pode entrar no cluster. Se não, ele é barrado, não pode entrar, né? Aí tem outras soluções além do PodSecurity nativo do Kubernetes, você tem o Caverno, você tem o OPA, né? Que é o OPA Gatekeeper. Então, você pode implementar suas próprias políticas ali para a entrada no cluster. E o terceiro item, a terceira ferramenta que eu acho que é importante é a de runtime security. analisar o runtime. Depois que seus containers estão rodando ali no cluster, você tem visibilidade do que está acontecendo com eles? Se alguém conseguiu alguma execução de código remota, está baixando a ferramenta, está instalando o CryptoMiner, que é o que mais acontece nesses ambientes aí, é a instalação de CryptoMiner, de Bitcoins. Então, você conseguiu detectar isso? Então, uma ferramenta como o Falco da Vida ajudaria aí na detecção desses problemas de runtime, tá? Deixa eu postar aqui uma general, postar o link dessa pesquisa, sneak.io, beleza, deixa eu ver se tem mais aqui perguntas, backstage, se eu tenho um cluster na minha infra interna e meu time de segurança, acho uma vulnerabilidade para um serviço tipo Ingress. Qual a melhor maneira de reportar? Beleza, show de bola. A melhor maneira de reportar, hoje em dia, uma das coisas que eu acho que eu não falei na palestra, que eu ia ter mencionado é o seguinte, apesar dos programas das ferramentas da CNCF ali não terem um programa de bug bounty, a maioria deles tem uma forma de comunicação, eles têm um arquivo lá dentro do repositório do GitHub chamado security.md, que é o quê? É o contato de segurança para você entrar em contato com os mantenedores. então eles vão te dizer olha, se você achou uma vulnerabilidade de segurança, se ela é crítica, você não vai criar um incho no GitHub e deixar isso público, porque tem atacantes que monitoram esses GitHub também, pegam esse conceito da vulnerabilidade e podem começar a atacar, como aconteceu com o Log4j. Então a ideia é você entrar em contato diretamente com os mantenedores ali do projeto, cada GitHub deles deve ter um contato, principalmente se eles forem da CNCF. Você acha que voltará o Log4j existe outra alternativa? É, eu acho que essa é uma discussão aí mais um pouco fora da palestra, mas não sei se vai voltar ainda. Eu acho que é uma biblioteca importante para o ambiente Java, não sei se vai, o pessoal vai procurar outras alternativas. Ok, vamos iniciar. Ok, tá certo. Já estou finalizando aqui, deixa eu ver se tem mais muitas perguntas aqui. Como faz quando as ferramentas que fazem check das vulnerabilidades divergem, por exemplo, a Red Hat usa uma para imagens dela e no ArtFracts Ruby usa outra. Sempre vai ter diferença de resultado em ferramenta, sempre vai ter. As ferramentas não são iguais, elas utilizam não só técnicas diferentes para analisar a vulnerabilidade, mas às vezes a base de dados, a base de vulnerabilidades delas são diferentes. Por exemplo, essas ferramentas open source normalmente usam base de dados públicas, como o NVD, baseado em CVS. E tem outras ferramentas mais comerciais que tem a sua própria base de dados. Então, além de utilizar uma base de vulnerabilidades pública, eles criam, eles alimentam aquela base com mais informações, então fica mais rica, por isso que vai dar divergência de resultado, isso é normal em ferramentas de segurança em qualquer local. O Prowler é uma boa ferramenta para verificar vulnerabilidades no Cates. Que eu saiba, o Prowler é mais voltado para AWS, para nuvem. Eu não sei se ele tem regras ou algumas verificações para o Kubernetes. Eu nunca usei ele para Kubernetes, não. Alisson Oliveira, você é muito monstro. Magnum, valeu, obrigado. O David Corbetta, no Triv, melhor que o Claire. Eu nunca cheguei a comparar os dois. Quando eu comecei a testar, a gente utilizava o Claire. Só a última pergunta aqui para eu finalizar aí, pessoal. Deixar passar para a próxima palestra. Para diminuir o risco, a melhor forma é criar o mínimo de camadas possíveis e fazer o uso do Multistage Build. Boa, João Nelto. É isso aí. Não só o mínimo de camadas, mas utilizar uma imagem mínima possível, uma imagem pequena que eles chamam lá. Você pode criar uma distroless, uma from scratch. Então, tem algumas técnicas de criar um container bem pequeno para reduzir a superfície de ataque. Quanto menos pacotes instalados no seu container, menos chances de ter uma vulnerabilidade e ela ser explorada. E também a Multistage Build que você falou também é importante. Você utilizar um processo de criar a partir da mesma imagem e você criar a sua imagem para o ambiente de dev, homologação e produção. Isso é sensacional. Beleza? Acho que eu finalizei com as perguntas e também está acabando o meu tempo. Queria agradecer a participação de todos aí e a oportunidade de palestrar aqui para a comunidade do Brasil, apesar de estar fora do Brasil faz uns anos. E é isso daí. Obrigado, pessoal. E até mais.